Música Tomás Quaresma, 20 anos, Porto Salvo. O CCK-SIM de hoje é dedicado exclusivamente ao candidato número 3. Eu sou o Tomás, tenho 20 anos, sou o candidato número 3. Número-te do 3, número 3. Estou aqui no CC-Casting. E porquê? Porquê que eu estou aqui? Porque eu sou capaz de achar que tenho um bocadinho de potencial para estar aqui neste programa. É preciso divertir a fazer o que se gosta e eu sinto que adorava fazer isto. A nível de nervosismo, é inevitável, isso é inevitável. Não estou muito preocupado com o que pode correr mal ou bem e, não sei, costumo ser positivo. Estou com boas expectativas. Um adjetivo para mim? Ui, isso é difícil, um adjetivo? O que é que eu digo? Ah, branca. Eu vou-me esforçar para ser muito genuíno. Vou seguir o flow da coisa. É isso que me é importante. Estou aqui para engatar raparigas? Não. Pode ajudar, mas também não me preocupo com isso. Não é preciso eu ser uma celebridade para ter sucesso. Lindo. Lindo! Não. O que é que eu sou capaz de fazer para ganhar este casting? Não sei, não tenho limites. Não tenho limites em relação a isso. Meninas. Menos. Votem em mim. Olha, a sério. Número 3. A sério, votem em mim. Sejam... Ah, votem em quem quiser. Em mim. Ok. Tchau.